Fala, Tropinique Eu sou Batata Batacinha na verdade, né E hoje Tropa Tô gravando um vídeo pro meu canal De Minecraft Tô minerando um pouco Aqui, né Na verdade peguei esse negócio aqui E Tropa, meio que Isso aqui, ó, peguei um cachorro já, né E Tropa, na verdade Eu vou pausar aqui, porque aí Quando eu tiver uma casa Eu volto Depois eu volto Eu vou fazer uma casinha e já volto Voltei aqui, tropinha E já terminei minha casa Na verdade, sim, já tava pronta Minha casa, né Sim, eu fiz tudo sobre a vivência Eu mamão, parceira, não tá aqui Isso aqui, ó Foi meu cachorro que morreu, gente Ele tomou a filetaria Morreu Aqui é minha casa Vocês vão ver que é um vídeo de Minecraft É, tipo assim, né Vai ter vídeo de Minecraft Se vocês tiverem, deixa o like Daí eu Deixa o like Suave Quem ouviu esse barulho, deixa o like Por favor, porque Troca, calma aí que eu vou ligar o YouTube Aqui, ó Vou ligar o YouTube Vocês ouviram um barulho estranho? É meu irmão do lado Do outro lado do outro quarto Troca, eu tive que tampar aqui, ó Porque sempre vinha creeper E entrava aqui, né Porque era abertão Esse creeper vinha daqui Eu descobri de onde eles vinham Eu vi um creeper subindo daqui, ó Pra vir pra cá Falei assim Ah, tá louco Ficar tendo que arrumar minha casa o tempo todo, louco Oxi Ó, só vou mostrar minhas coisas pra vocês Daí eu vou ter que finalizar esse vídeo, né Aqui, ó Vamos lá, ó Vamos ver se vocês querem ver os lugares e tudo, né Mas a gente já, já, ó Esse aqui, ó Ouro, esse ferro, esse ouro aqui, ó Tudo sobrevivência Tudo, 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 tudo Pode crer Eu não brinco, ó Vou até mostrar aqui, ó Pra vocês, ó Ó, calma aí, ó Ó Ó Ó Ó, trampa Nenhum Nem disse Nenhum Nenhum Ó Minha mão Essa é a minha A minha peguei muito fã Sim, eu fiz minha armadurinha Essa aqui, ó A gente pegou de um esqueleto Tava com o negócio encantadão Daí a gente pegou dele E né Ô, ô Tropa Vô Tá madurinha do pai Pode precisar de uma madurinha Ah, agora voltou Desculpa aí, trampa Vou pausar aqui de novo Opa Não quer pausar? Ah, tropa Eu vou finalizar o vídeo por aqui E tchau Falou E foi Fui E foi